Mas eu lembro que, tipo, os caras mais viciados, eles sabiam todos os lugares, velho, todos os lugares onde olhar, pra onde, tudo, tudo. Onde se esconde, é, e é isso, o Super Store virou um mata-mata em equipes, é isso que aconteceu. Só que não dá pra fazer muito disso no Warzone, né, velho? Um brejo detalhe. É muito detalhe, né? Tipo a prisão. Ah, e você viu como é que ela é enrolada ontem, né? Pô, bagulho, bagulho. Muito cheio de sobe e desce. Tem que dar a volta. A gente tá aguardando pra mobilizar. Agora é uma hora que eu sei que não tem como decorar esse mato inteiro, né, velho? Tem que ter que ser a pessoa que tá melhor que a memória do mundo, velho. O tio chegando na raiva, o que é do céu? Termina lançada. Lançando conclusão. Um derrubado. Porra, ele me jogou, matou na faca, ó, velho. A brincadeira acabou. Tocou uma faca, eu vi. Eu filmei. E na hora que eu taquei minha térmica. Olha, tu filmou, velho. Eu filmei. O que aconteceu? Tu taquei a minha térmica. Vou apagar, vou apagar. Essa parte eu corto. Essa parte eu falo aqui pra introdutório e não precisava. Vergonha, mano. Eu tenho que apagar esse registro hoje. O objetivo é simples. Assegurar mais dinheiro que o inimigo. O da zoeira. Opa. Marquei um equipamento. Vamos ver. Aqui, aqui, aeroporto, aeroporto. Aqui é bom, aqui é bom. Bora. É, é o de... O meu lugar é predileto, porque... É que é o que você falou, o mapa tem que ser conhecido. Aqui a gente conhece uma parte dos cantos, né? Tá chegando com uma cabeçada, hein? É, eu não sei se eu não quero dar. Eu tô bom, velho. Eu tô com o telhado vermelho. Pra ir, hein? Ih, pegaram. Aqui o inimigo já tá acompanhando a sua posição. Quem que é? E o ançou eu sou o seu, que você tem que acertar. Filho da puta, viu? O tio chegando na área. Olha no céu. Eu vou morrendo, né? Você veio? Não tem um aqui. 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 O soldado que tem um caminho. O caminho. Eu tô sem munição. Pera aí, rapidão, rapidão. Aí, atrás de você. Mano. Pera aí, rapidão. Pera aí, rapidão. Ataque de expressão inimigo iminente. Se cobram. Eu não sei se eu abri a ferro, mas eu tô meio jato. Aí, dava pra chegar no chão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cara, ficou puto comigo, hein? Porra. Ah, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Obligação! Obligação! Descendo na A.O. Obligação! Fecha o movimento! Fecha o movimento! Eles já eram, vamos! Tá. Caralho, de novo. Quebra. Aí, da tua frente. Fecha, fecha. Tem. Ah, veio aí. A gente tá aqui, né? Tem dois. Ele vai ressuscitar o outro. Leio por cima do Grimo. Troca! Não foi nada. Não foi nada. Caralho, invocada. Se eles tivessem, hein, Grimo. O que é que é, Grimo? Pegou, não pegou. Faltado. Ah, não. Se ficar sem blindagem, é tipo suicídio. É. Se ficar sem blindagem... Toma dois, três tiros, já é, né? Aí, Grimo. Tá tudo bem. Faz acerto. Tem uns caras lá, hein? São três. Nossa, segura que tem um voltando. Ele tá indo pro golpão do meio. Vou atrás dele. Ah, eu sabia que ia tomar. Ih, o cara veio daqui, ó. Ele veio de trás, ele veio de trás. É outro time. Beleza, Kaique. É outro time. Ele vai ressuscitar aqui. Puxar aqui. Peguei um. Peguei um. Então vem, 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 vem. O cara tá vindo por fora. Daí, eu e o Drimo. Daí, eu e o Drimo. Isso aí mesmo. E aí, lá, velho. Inimito! Aí. Pô, já que bateu aqui. Sobe ataque! C4 não... Eu até troquei. Tirou o C4? A gente não tirou o C4. Tirei. Ainda levantou o maluco. Ainda levantou o maluco. Eu tirei a C4. Nem tô usando mais. Tô usando... Morquei um equipamento. Pega lá dessa aqui, na garajinha. Na garajinha. Aí eu vou avançar. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. O Grima foi bem. Já pega aquele carro lá, Grima. Ah, na verdade, a caçada tá aqui, ó. Só que ele tá no teto, cara. Ele tirando o teto é melhor ir pelo outro... Tu que é de sniper, Grima? Vai pelo outro lá. Tem escada. Eu vou pelo outro lado, Roberto. Não, Grima tá indo pela direita. Tô indo aqui pela esquerda. Opa, tem um grupo aí, hein? Tem, Grima. Boa, boa. O Grima perdeu o cara. Tô patando aqui. E aqui na direita mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Finalizei um. Finalizei um. Alto da caçada derrubado. Muito bem. Tem outra. Tem outra. Tem outra. Carreguei a... Carreguei a... Carreguei a... Carreguei a... Caralho. Oi, foram todos. Foram todos. Que cartilha, que não é nada. Apareceu pra alguém. Vamos todo mundo aqui. Não, não apareceu não. Vem cá, gente. Na garajinha, na garajinha. Na garajinha, na garajinha. Se tiver caixa de blindagem, eu já trouxe tudo. Caixa de munição. Isso aqui é munição, hein, Kaique. Tem blindagem? Não. Munição. Essa aqui é blindagem. E eu preciso de munição agora. Posso colocar munição? Já entendeu. Agora, vamos. Bora. Duas torretas. Ah, um monte. É que enfim. O cara manda duas torretas. A gente tem que proibir o aleatório do jogo. O programador tinha que proibir. Não, mas acho que as caixas... Aí, ó. Aqui, ó. Garajinha. É lá do outro lado. Kaique tá perto. É caixada, Kaique. Tá, vou lá. Tem um cara dentro do... Dentro do banco. Se ligou, né? Grimo. Peguei. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Onde é que é essa caçada? O alvo da caçada é... Bicho, lá na puta que pariu, velho. Lá no... Praça da Super Store. Cadê aquele carro? Aviso, vante sem combustível. RPB pra reabastecer. Tu tá aí em cima, Grimo? Hostil chegando na área. Olho no céu. É um caminhão. Pô, caminhão é foda. Deixa eu demorar um pato. Demorou um pato pra chegar lá. Tô aqui do seu lado. Caralho, Grimo! Caralho, Grimo! Eu falei, vou chegar perto, mas não sabia que ela tão perto assim. Pô, primeira vez que essa região tá zerada de gente. Nem usei meu VANT. Por onde? É a área do Kaique mesmo. Tem outro teto. Olha, apareceu o cara aqui, no teto. No teto de um tiro. Olha lá, no teto de um tiro. No teto de um tiro. No teto de um tiro. Perdi, perdi. Aqui, ó. Foi em dois... Contra um. Eu tô sem espírito de caçador hoje. Alguém errado. Vou ruxar lá, hein. Vai, agora vai. Vai que eu acho que tem uma porta. Filha da puta, tem uma porta. Cuidado, tem uma porta. Cuidado, tem uma porta. Helicóptero, assim, carregando dinheiro. Quero ver... Ah, isso foi mal. Meu... Ah, o helicóptero já começou a tirar batucagem dele. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ah, é, olha. Fazer uma brincadeira, velho. Fazer uma brincadeira, velho. Fazer uma brincadeira, velho. Ah, mano. Pô, deixei de matar três caras aqui, velho. Ah, é, foi. Onde? É, foi. olá 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 e vem contra a caixa de punição aqui eu venho para cá vem para cá que joga uma caixa de blindado aqui embaixo um caminho já já pegou uma Marquei o equipamento. Aqui, ó. Deixa em pra lá. A gente está sem tempo. Abortar o contrato. Aí, pega a gente. Aí, atravessou na cação. Alvo, bem aqui! Calma aí, chega da igreja. Tropeca, tropeca. Calma aí. 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 Ah, rapaziada. A gente está foda. Hoje eu estou jogando mal pra caralho. Hoje eu estou prejudicando o time, velho. Que Deus. Tá foda. Pô, tá foda. Eu estou jogando com dor de cabeça. Ai, ai. Você joga na... Já dando no 50%. Vai, a rajada do outro que nem se fode. É, não. Três pra dar a rajada. Tem que acrescentar os três. Caralho, perdi. Eu fiz três aí, ó. Tão foda. Tô indo. Vou cair nesse pré-ca de aqui pra te esperar. Tá. Esse aqui da frente. Ah, não deu. Rapaziada, vou vazar. Valeu, valeu, Kaique. Melhoras aí, cara. Valeu. Valeu, Roberto. Valeu, Grima. Um abraço. Eu já tive meus momentos de car melhores. Hoje eu não tô bem. Hoje eu errei todas. Eu peguei esses três malucos da rua, né? Pô, eu acertei. Errei muito tiro. Tem uma hora que você tá disputando com três caras de fuzil. Você tem que acertar os três. Vai ganhar o tiro. Tchau.